Música 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 O homem amarelo no samba do morro O hippie rolo e o hippie sobra lá Agarrar o povo na descida da nadê Falando da machada e terra de janeiro As mãos acuparando de cor e etar Já é o final de acertar E conto isso que falo pra língua Encontrou-se com o mundo se esquina As mãos acuparando de cor e etar Já é o final de acertar E conto isso que falo pra língua Encontrou-se com o mundo se esquina A baseada no fundo, ela também faz parte do chão A baseada no fundo, ela também faz parte do chão A baseada no fundo, ela também faz parte do chão Só mistura do pravelho que vai dar